Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanta emoção Tanto carinho por mim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Ponte de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanta emoção Tanto carinho por mim Seu coração é assim Seu coração é assim Seu coração é assim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim Deus te fez assim Pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim Deus te fez assim Pra cuidar de mim Quero crescer Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Que o seu coração é assim Que o seu coração é assim Minha mãe Minha mãe Te amo, mãe Te amo, mãe Quem é sem fim Por quê? Porque o seu coração é assim Porque você cuida de mim Trae minha comida Trae tudo que eu pesquiso Está ao meu lado Na hora que eu pesquiso Feliz dia das mães Te amo Que é sem fim Deus te fez assim Pra cuidar de mim Quero crescer Quero crescer com você E acabar de aprender Que o seu coração é assim Que o seu coração é assim Que o seu coração é assim Minha mãe Te amo, mãe